Você podia tentar interagir um pouco mais com as pessoas, você tá sozinha no quarto Céu, essas crianças Legal, sejam bem sinceros, eu gosto muito da Futaba, mas eu não sei Ela ainda age como se eu fosse mais isolada de alguma forma Embora ela tenha melhorado muito com o seu arco Ainda assim, eu gosto dela do jeito que ela é Não do jeito que a fanbase trata ela, porque isso seria doentinho, mas De volta à exploração no Palácio do Shiro Temos mais um labirinto para enfrentarmos E esse daqui, cara É Eu usaria essa safe room se você já não tivesse outra Porque, meu amigo Esse vai ser um desafio Oh, shit E nós viramos ratas de novo Eu acho que significa que a estátua do Shiro está aqui também Hum, o meu rato conselho seria para tomarmos cuidado Eu não vou saber fazer uma piada agora traduzendo para vocês Mas é Oracle Eu disse que meu rato conselho seria Eu acho que ela ouviu da primeira vez Enfim, vamos focar no que temos que fazer, tudo bem Mas Ela não riu da minha piada, Haru Tudo bem Vamos lá Oh, esse aroma Será que É queijo Um queijo está me atraindo para este caminho É E Yusuke, não Ah, droga Queijo Eu não consigo me controlar Não, pera Seus idiotas Como vocês podem cair numa posição óbvia Ai, eu não consigo me segurar Aguardem um pouco pra mim Ah, o que? Espera, pessoal Ah, não Estou me atraindo também Você também, Nor? Hey, Quinn Você não vai dizer nada sobre isso Obrigada pela refeição Quinn? Ai, meu Deus Ah, guardem um pouco pra mim também Uh-oh Ai, Phantom Thief, seus trapalhões Nós estouramos a capacidade máxima da jaula Ei Tira a boca daí Nós estamos dividindo, tá legal? Queijo Mais queijo Tem mais queijo em algum lugar Você está com a boca na orelha da Ana Yusuke, isso não é queijo Ai, nós sabíamos que era uma armadilha E mesmo assim entramos nela E nós agora estamos aqui dentro Então Vocês já aproveitaram a brincadeira Ah, valeu, Oracle Eu não sei quanto tempo mais Eu ia aguentar preso naquele lugar Mas cara Quem ia saber que queijo ia ser tão hipnotizante assim? Eu perdi o controle lá De fato Ninguém conseguia se controlar Era simplesmente delicioso demais Mas Mas eu devo dizer Ver todos nós sete presos lá ali Por causa de um queijo Como ratos Foi um espetáculo Mas Aquele queijo Era seguro Eu não acho que Temos que nos preocupar com isso Pelo menos Eu não senti nenhum perigo Na verdade Eu senti alguma coisa refrescante Quando eu comi ele Ahm Então Eu voto que nós Podíamos pegar mais queijo Se encontrarmos no caminho Ah, é Fácil pra você dizer Né, Mona? Agora que nós já comemos Vamos seguir É Esse queijo Ele vai aumentar um pouco Do seu HP Então Você pode comer ele Se se preocupar Embora Eu não recomendo Que você coma sempre Você vai ficar preso Isso não é tão legal Bom Você sempre vai poder escapar Com a Oracle e tudo mais Agora Nesse labirinto Você vai querer deixar Várias portas abertas aqui Pra poder seguir em frente É claro que Tem uma estratégia assim Que você pode usar Pra não deixá-las abertas mais Na maioria das puzzles Você vai ter que deixar De um jeito ou de outro Pra poder Calma Eu vou atacar ela De qualquer jeito Vai Eu quero pá Eu esqueço que Eu preciso de nível Se eu quiser Terminar esse Palace Bem Então Vamos lutar um pouco E Eventualmente Eu posso cortar Se for uma batalha Muito repetida Por enquanto não é É uma Dark Nenhum Barong Então uma Freyla Isso não deu muito dano Droga Nós estamos dando muito dano De qualquer forma Com a Makoto Ela não tá No seu auge Se não for pra acertar Com sua fraqueza Então Eu vou usar a Titania Porque eu quero upar ela Tem um motivo específico Pra eu querer upar ela Eu quero fazer um Persona Muito forte Com ela Mas Não vai ser Como eu posso dizer Não vai ser muito bom Se eu tiver ela Em um nível muito baixo Porque assim Eu não consigo Dar shared XP Quando eu for Upar ele Um nice Ryuji Aqui Se eu conseguir Um crítico Aqui agora Não posso conseguir Um crítico Porque eu tô com a Titania Ai Não quero mudar de Persona Droga Vamos usar o Freydy Então é Dark Nem Eu não sei o Battle Pass Isso Deu um bom dano E o Warong Agora quer se juntar a nós Ah que gracinha Eu quero ele Ele pode ser bom Pra algumas fusões Eu já disse A maioria das Shadows Aqui nesse Palace São boas para fusões Vale a pena ter elas Então Por isso que você Perca um pouco De experiência com isso Vale a pena Você vai poder fazer Shadows mais fortes E se você tiver O confidante com a Gem De um nível bom Você vai conseguir Fazer Shadows De qualquer nível Ou melhor Personas De qualquer nível Desde que você Pague uma certa quantia Enfim Eu sei que não tenho Cadeado Zinfo Tabo Eu só tô fazendo isso Pro meu cérebro Poder funcionar melhor Porque Eu não tenho uma pia Dessa vez que eu tenho Pra poder seguir o Palace De boa Eu geralmente faço um mapa Pra eu poder seguir ele Sem ter problema nenhum Dessa vez Eu só tô seguindo O meu cérebro Que me lembra De como que eu fiz Esse Palace Da primeira vez Porque Eu fiz ele mais vezes Do que o de costume Foi num certo motivo Que eu precisava confirmar Pra fazer a série Isso é mal Meu Deus do céu Oh oh Calma lá Ok Ele tá com a Haru Uh Rio de por um momento Eu achei que ia precisar Da sua ajuda Tudo bem Vamos com uma Freyla Aqui agora Você deve conseguir Não deu um bom dano Ah não Oh oh Ela vai usar o Sardine Nossa Rio de É No fim das contas Eu precisei me ajudar Meu Deus do céu Vocês viram Aquele dano É a primeira vez Que eu vejo Uma Xero Atingir Quase mil De dano Em uma habilidade Normal É claro que ela Amplificou Essa habilidade Mas Cara O que foi isso Nossa Ok Tudo bem Vamos lá Eu só posso Trocar pro Riu Tanto eu Quanto a Macota Estamos em péssimas condições Aqui Eu vou ter que usar o Mazioga Pra poder matar ela E assim Que a Bum Não matamos ela Caramba Mas agora o Riu É Ela consegue finalizar isso Bom trabalho amigo Cara Que batalha foi essa Eu não consegui derrubar ela Tão rápido Então Acabei Sofrendo as consequências E bom É melhor me curar aqui Porque Ainda vamos lutar um pouco Nesse Palace E eu não quero ser o cara Que vai Dar game over agora Embora eu já ter dado Várias vezes Durante O meu A minha run de teste Eu não quero fazer isso agora Porque Seria ruim Durante o Let's Play Então calma lá Eu vou ter que passar por aqui Bem absolutamente Como um rato Eu queria poder Editar minha voz Pra poder fazer Com que eu tivesse O mesmo efeito De rato Aqui tem Mas Não Isso é trabalho Demais Já é um pouco Difícil Me lembrar Quando que eu tenho Que editar minha voz Quando eu to no telefone E tal Porque eu tenho Que revisar o vídeo Toda hora Mas Seria Um trabalho Um pouco Absurdo Ter que botar minha voz Parecendo com a de um rato E eu acho que não ia ser Muito satisfatório Pra vocês Calma lá Eu tenho que voltar Eu acho que eu fiz errado Eu tenho que abrir Essa porta aqui Primeiro É Essa parte vai ser bem Back and forth Eu vou ter que E voltar E voltar E voltar Como um rato E um ser humano Tudo bem E agora que abrimos ela Eu vou vir para cá De novo Algumas portas Você pode deixar fechada Essa daqui não é o caso Mas Algumas portas Você vai querer deixar Fechada Para Olha Eu não diria nem Algumas portas Eu diria Uma ou duas portas Aqui Dá pra você fazer isso Que vai ser uma boa ajuda Para você Dependendo da sua situação E eu vou deixar Ela fechada Caso eu precise Então Se acabar acontecendo Eu mostro para vocês O que aquilo significa Você era melhor Na prática Do que Explicando Então Um ou um Nada não Ainda mais Num palco como esse Que tem muita geração Que pode dar hit kill Uma habilidade Hit kill e tudo mais Ainda não chegamos Nessa parte Mas em breve Nós vamos chegar E você Dá aquele Eu sinto muito Por esse técnico Que eu vou te dar Mas Nós temos que derrubar Vocês de todo jeito E Vai ser um prazer Derrubar todos Porque todos eles Tem um técnico Ou eu acertei A fraqueza No caso ali Dá Meu Deus do céu Cara Narcissus Eu sinto muito Pelo que vai vir aí Mas É Apoie Pelo Flash Bom Uma das habilidades Mais fracas Que nós temos Na nossa equipe Agora Bom trabalho Makoto É sério Cara A Makoto não aprende Nada melhor Do que o Flash Bomb Eu não me lembro Agora Eu devia me lembrar Mas eu não lembro Se ela aprende Algo melhor Uma habilidade física Melhor do que o Flash Bomb É ridícula Essa habilidade Cara Se ela aprende Ela devia aprender Muito mais cedo Porque Tá fazendo falta Garota Agora podemos Prosseguir Sim Você sentiu Uma diferença De força Não foi Makoto Adivinha Foi a soco Do resto do grupo Você tá muito fraca Não Ela ainda tem o Freedine A Makoto é muito útil Pra mim Nesse momento do jogo Ela tem o Freedine Mas É mais por causa Do Jair Que ela vai aprender Em breve E uma racuna Que ela já tem Então Isso é bom Em qualquer parte Do jogo Mas ainda assim Você podia aprender Uma habilidade Que você é a melhor Garota Eu adoraria Viu Ok Tá fechada E agora Para cá Não se preocupa Eu sei Onde eu estou indo Makoto Apenas me siga Se eu não estiver ligado Se eu ativar Esse daqui agora Eu devo conseguir Passar com facilidade Pra aquele lado ali Que Antes não podíamos Mas Um truquezinho No doutor de ventilação Nós podemos passar Como ratos E Tem alguns baús Que você vai poder acessar aqui Eu vou tentar mostrar Pra vocês Todos os baús Dessa parte Do labirinto E também Do palácio inteiro Mas Alguns Talvez Não valha muito a pena Não Não ainda aqui Nesse episódio Eu vou tentar Tá Eu prometo que eu vou tentar Mostrar todos os baús Mesmo os mais inúteis Porque eu gosto de mostrar Mas Eu juro que Tem alguns Que não valha Nada a pena Você ter o trabalho De pegar eles Mas ainda assim Se eu puder tornar Essa run Do palácio O mais completa possível Eu farei O possível Para isso Enfim Essa daqui É uma das portas Que você Não Você vai querer ter aberto É Não Deixa pra lá Eu vou calar minha boca Eu posso estar errado Cuidado com essa cheira aqui Senhor Por favor Ai meu Deus Calma Fica atrás da planta Nem nos percebeu Ah caramba Talvez podemos sim Futaba Como ratos Por aqui Por aqui Por esse duto De ventilação Você vai poder passar Como a maioria Desse palácio Eu gosto De como Esse palácio Funciona Eu não vou mentir Se você não sabe O caminho É um saco É muito chato Ele voltar Se você não sabe O caminho Desse palácio Mas Agora que eu tenho Todo o caminho Praticamente Oh shit Bom Parece que eu vou mostrar Essa cheira pra vocês Eu não lembro se eu já mostrei Eu tenho quase tempo Que eu já mostrei Ela pra vocês Em outro episódio Mas Enfim Vamos só usar A habilidade de dano físico Aqui Porque Essa amiguinha aqui Ela não tem fraquezas E ela dá um dano absurdo Para a habilidade de dano físico Então Você não vai querer Brincar com ela Nesse caso Eu vou querer Antes de sair aqui Porque Não faz a menor diferença A cheira que nós temos A não ser pela fraqueza E tudo mais Eu tenho Maracunda O que Uh Eu consegui o técnico Tá Nesse caso Eu não adianto usar Tripodell Ou sequer o Sardine Eu vou só Usar Hum Não Não Calma lá Calma lá Calma lá Temos algo melhor Para fazer aqui Eu vou usar Cadê Cadê Earth Bean No Ryud Minha amiga É bom Você estar preparado Para o que vai vir Com o Megaton Raid O técnico E O Earth Bean Quatrocentos de dano Eu estava esperando Logo na casa Dos mil e setecent What the fuck Ok Eu acho que ela tem mais defesa Do que eu esperava Nesse caso Vamos usar o Freydine Com o Técnico Da Citânia E Em seguida Nós temos uma assistência Do Ryud Aqui Para compensar O dano que ele deu Naquele Megaton Raid Manda ver Ryud Nice Outro crit Conseguindo por outro Alasak Cara Essa batalha Está indo bem Vamos lá Dois Alasaks Uma assistência Do Ryud Um Vários Técnico What the fuck Um showtime Agora do Ryud Ok Era isso que nós precisávamos Mesmo Para poder fazer Compensar Aquele Técnico Que você deu Bom trabalho Amiguão Acaba com ela Mas primeiro Que é a mesma animação Daquela assistência Que ele deu Ah não Um Monta Coloury Um dia sério Você deu isso Para a Makoto É óbvio Que ela não ia aceitar E agora é a vez Dela brincar Não é Taro que haja Tudo bem Próximo turno Pode doer um pouco Nesse caso Eu vou tentar derrotar Ela o mais rápido possível Tenta de dano Não é das melhores Tetra Karn Isso tem que ir para o Joker De qualquer jeito Porque eu vou manter A Ticnico Para pegar a experiência Dela Ih Uma assistência Trafotada Meu Deus do céu Cara Essa matéria Está cheia De efeitos especiais Parece que é um filme De Hollywood E o Freddy's Iron Também deve dar mais dano Do que a Makoto Agora Ha ha Porque eu tenho Taro que haja a Makoto Megaton Rage Finalizou ela Com o Criticando Para cima Cara Essa batalha Foi a batalha Para o Ryuji Eu sei que ele é um cara Muito forte Ele definitivamente Não tem discussão Ele é muito forte Ele é um dos Fentos mais fortes Da equipe Se não mais forte Porque ele tem Megaton Rage E matar o Kaja E Ele é simplesmente Muito forte Eu sei que o Aket Também tem Megaton Rage Mas O Aket Não é Mais Fentos Nós não Falamos mais Sobre isso É Nem brinca Ryuji Você acabou Com a batalha Você fez o nome Dela E tudo mais Então Ele é o mais forte Ele pode disputar Com o Yusuke Ele também tem Aprende o Charge Cara É ridículo Quão forte Esse cara consegue ser Eu já devia estar perto De aprender o Charge Eu não vou mentir Só que o Ryuji Está meio under level Não Não De fato Under level Mas Comparado com o Palace Atual Nós já poderíamos estar perto De aprender o Charge Não seria nada mal Principalmente porque Nós vamos enfrentar Algo difícil Muito em breve Então É Se eu tiver Um matar o Kaja Nessa hora Já vai ser o suficiente Para mim Eu não vou pedir Para um Charge Nesse ponto do jogo Seria fácil demais Eu acho que Eu tenho que vir para cá mesmo Porque Eu tenho medo Dessa cheira aqui Ah, mas a porta está aberta Ok Eu estou falando Eu Eu não tenho mapinha aqui Eu estou seguindo meus instintos Porque eu fiz esse Palace Mais vezes do que todos os outros Porque eu precisava testar Uma coisa Então Pois é Calma lá Amiguinho Calma lá Amiguinho Alfa Você me viu mesmo Fala assim Oh Ok Eu não tenho que reclamar Eu provavelmente Isso que passa a batalha Se eu não tivesse sido pego Nada maior E por mais que eu queira derrotar você Para poder pegar a experiência Treasure Demon Não Vai ser muito importante Termos de você aqui Para eu fazer algumas fusões Muito em breve Então Vamos só aceitar Essa ajuda dos deuses E alfa Eu refraquei Quer dizer Não é como se eu tivesse Saiu aqui Eu acho Eu não lembro se eu estou com Um amuleto equipado Eu não estou Eu estou com a amuleta de Garu Tá legal Então nesse caso Vamos atacar ela Mas eu errei A Sharon Enfim É com você agora Garota Acerte essa titânia E acabe com isso Com o Alarsak Brincadeira Nós não vamos usar o Alarsak Porque eu quero esse Treasure Demon E Emperor's Amulet Eu tinha me esquecido Do nome dele É sério Quando eu digo que Todas as Shadows Desse palito São boas Para fazer fusão Eu não estou brincando E principalmente O Treasure Demon Aqui Vai ser legal Para Brincar um pouco Pelo menos Se eu encontrar outra Com certeza Eu vou querer matá-lo Com a Sonia Porque eu ainda estou atrás De conseguir uma experiência Boa com ela Eu não acho que eu vou Conseguir upar ela ainda Mas Podemos torcer Eu tenho que voltar Para cá agora Não Calma Eu tenho que vir para cá mesmo É Se eu não me engano Sim Porque É Acabou tudo o que eu tenho que fazer aqui Eu não tenho mais uma forma de rato Que significa Que eu posso me divertir O quanto eu quiser Aqui em cima Tem um Treasure Chess Bem ali Que eu quero pegar Cadê? Ah, ok Esse Treasure Chess é bom Ele é o que você precisa De lockpick Para abrir Então Você já sabe Que é coisa boa Quando tem isso E Muita gente não sabe Mas Uma Arma de dano físico Te ajuda A dar mais dano Em All-Ardsacks Por exemplo Então se você tem Uma arma de dano Muito baixo Mesmo que você só use Seus Personas Com tal Membro da equipe No caso do Yusuke Mesmo que você não use O alto ataque dele Ter uma Espada boa Para o Yusuke É essencial Para você poder dar mais dano Na All-Ardsacks Então É Com isso Nós finalizamos O labirinto Nada mal né Tá legal Chegamos até o deck Veja Mas que diabos Parece que é uma Shero também Então cuidado pessoal Ele parece bem mais durão Do que os outros Será que eles reforçaram a segurança? Não seria surpreendente Se tivessem feito isso Nós derrubamos dois alvos Afinal de contas É Então pra isso Nós temos que tomar mais cuidado Mas não Essas Shero são bem fáceis Se você somar a fraqueza delas Ou tiver um dano físico Absurdo E bem vindo senhor Esse daqui é o deck Nós Estamos em alerta especial agora Então Não se preocupe conosco Apenas volte aqui Se você quiser Uma bebidinha Ou um ICT Ou coisa do tipo Eu quero um ICT cara E olha só pra essa Shero Nem nos viu chegando E Nada mal Conseguimos um Bullet Rail Toma isso Cara E estamos contra Fornes Mais uma vez Eu adoro Essa Shero de paixão E sempre que eu a vejo Em Batman Uma vontade absurda De já lançar O remake do Notch Não estamos muito longe Remaster Quer dizer Notch Não estamos definitivamente Muito longe Faltam Poucas semanas Para lançar a versão japonesa E é claro Alguns meses Para lançar aqui No ocidente Mas ainda assim Talvez eu acabe jogando Porque eu não vou Assim me segurar E porque eu preciso Preparar Urgentemente Um guia Para vocês Nele Eu sei que eu posso fazer isso Com o normal Mas Vai ter alguns mapas Novos de DLC Que São só para encher Linguiça mesmo Mas Pode afetar No seu gameplay Como você vai Jogar o jogo Então Vai ser interessante Fazer um guia com isso Então É Talvez eu pegue a versão japonesa Só para preparar Mais uma vez Um walkthrough Bonitinho para vocês A tempo Porque vai ser Um jogo complicado Se você acha Que Nocturne Está no mesmo nível Desse joguinho aqui Meu amigo Você precisa conhecer Sem mentir De algum jeito Principalmente Mais antigos Eles não te perdoavam De jeito nenhum Bom Vamos voltar agora Para ver o stream Porque Tem uma fusão Que eu quero fazer Com a Titânia Vocês vão Vocês vão querer ver Essa fusão É uma persona Favorita Cara Eu diria que Se não é uma persona Favorita de todos Porque Tem o Jack Frost Ele é o queridinho da galera É o meu segundo Persona favorito E Eu quero deixar ele Bem forte É por isso que eu queria A Titânia forte Mas Eu não acho que eu consegui O suficiente Para Conseguir a habilidade Que eu quero nele Então Nós vamos ter que Nos contentar com ele Ser o Concentrate Por enquanto Eu já vou Deixar ele mais forte Quer dizer A Titânia é mais forte Porque eu sei que eu preciso De bastante nível Para liberar o Concentrate Então Titânia Fique mais forte Com o Seth Eu não vou mais usar o Seth Eu tenho Horus aqui Se eu quiser uma habilidade Dando Blast E tudo mais O One Shot Kill Com o Joker Não está lá das melhores Eu prefiro aproveitar A sorte da Haru Então Seth Foi mal amigão Você é muito maneiro Mas Vamos deixar a Titânia Forte aqui E aumentar o nível dela Para ver se a gente consegue Uma experiência mais legal Na hora de fazer a fusão Seria muito roubado Fazer a fusão Do Seth Com Aliás Deixar o Persona Que eu quero fazer Mais forte Com o Seth Aí sim Ele ia subir muito de nível Então eu não quero isso E agora sim Ah Ela aprende o Concentrate No nível 59 Droga Eu queria dar Inherit No Concentrate Eu não vou mentir Eu nem sei se eu consigo Dar Inherit No Concentrate Fazendo essa fusão Tem algumas habilidades Que você não consegue Dar Inherit Mas Aqui está ele Eu posso fazer com o Barong Ou com o Rangda Hum Eu acho que eu vou fazer Com o Barong Porque eu quero Dar Inherit Eu só posso Só com dois slots Inherit Eu não sabia disso Tá Mas de qualquer forma O Rangda Pode ter menos nível Mas ele aprende Counter Strike Eu consigo Dar Inherit No Counter Strike Vale a pena Eu acho Filhas contas O que eu quero Aqui é a habilidade Que o próprio Persona aprende Não Dar Inherit Então O resto seria Só bônus Eu aprendo Mais com a Titânia Do que Quer dizer Não tem nada Que eu não aprenda Com a Titânia Que eu possa pegar Inherit Com o Barong Então Hum Em troca de nível Eu consigo Counter Strike Eu acho que vale a pena Eu vou com isso Cara Eu vou pegar Uma Zodine Tudo mais Porque Eu preciso Desse Persona O mais rápido possível Pra essa parte atual Do jogo Vocês vão querer ter Ele Melka Zarek Cara Só de falar o nome dele É muito legal Nós enfrentamos ele No Palace Do Do Okumura Como uma Shadow De De Will Seed Ele era o guardião Da Will Seed Foi uma batalha Bem legal E aqui estamos Com ele agora Para nós Finalmente Eu amo Esse Persona Eu não consigo Ele é muito legal Eu estou com todo mundo Que eu queria ter aqui Tô Tô com todo mundo Então Vamos voltar agora E pôr o Melka Zarek Em ação E eu já quero pedir desculpa As Charos Que estão aqui Porque agora Que nós temos O Melka Zarek Ele não vai fazer Muita coisa Contra as Charos Normais É mais para Algumas batalhas Específicas Que precisamos dele Mas Ainda assim Ele vai brilhar Em algum momento Oh Céus Eu fiquei Tão animado Lá no saguão Vocês foram ótimos Palhaços Muito obrigado Eu sou um palhaço Tá legal Mas Eu sou um bom palhaço Tá legal Enfim Vai ter um Traged Chess Aqui debaixo dessa escada Você vai querer pegar Se você tiver Com problema de SP O que Eu espero Que não seja o caso Mas de qualquer forma Ele tá aí E agora Vamos tentar Passar por essa porta Mas Ei Paramos aí Eu estou falando Com vocês Fidelius Venham aqui Por um segundo Espera Ele tá falando Com a gente Não tem ninguém Atrás da gente Ele só pode ser Com a gente Ele parece perigoso Eu não quero Me envolver com isso Mesmo que seja Só uma pessoa Cognitiva O que Vocês estão Cuxichando aí Eu soube Que vocês estão Fazendo uma bagunça Aqui no navio Não estamos Fazendo nada Eu juro Pera Quem é você Afinal Eu é quem Faço as perguntas Aqui Agora Vão beber Água com sal E reflita No que fizeram Eu vou deixar Isso com vocês Eu não tenho Tempo pra lidar Com esses moleques Pera Água com sal Ele tá falando De Ah não Pera aí Cuidado pessoal Aí vem eles E essa É uma das batalhas Mais perigosas Porque são contra Dois bafomé Que tem habilidade Hitkill Isso vai ser complicado Cara Se ao menos Eu tivesse Uma habilidade Que também Desse hitkill De dano blast Que é a fraqueza Deles Oh Pera Eu tenho É pra isso Que você quer Melkazerek Com Ramabus E o Mahamon Você vai estar Bem servido Aqui nesse palace Nós conseguimos A vitória Você não foi divertido Cara Estava tentando Nos matar Igual qualquer Xero desse palace Eu não sei se você Percebeu Rude Talvez porque Causamos muito escândalo No restaurante Na piscina Alguém deve ter Vindo limpar A bagunça Espera Limpar a bagunça Oh É por isso Que chamaram De faxineiro É porque Ele tem que acabar Qualquer um Que causa problemas Aqui no navio Isso deve facilitar Bem as coisas Então Se temos que Causar um problema Pra encontrar ele Ué Mas Isso afetaria As outras cartas De recomendação A serem recomendadas Para nós Vamos Tentar encontrar As outras duas Antes de enfrentar ele Nesse caso Nosso próximo alvo É o presidente De uma estação de TV No meio do saguão De entretenimento Tá legal Vamos lá Joker Vamos E o saguão De entretenimento Deve ficar Bem aqui Ai meu Deus É um cassino De novo Eu não acredito Achei que ele já tinha Passado do passe Da saia É Mas não é o caso Não é bem Um cassino gigante E essa xero aqui Você vai querer enfrentar Porque Hi-ho É É o King Frost Eu não preciso falar Mais nada Preciso Eu não vou falar Mais nada Vamos só acabar Com o pé Não Não Ai ele tava Confuso de Ah droga Eu sou muito burro Calma lá Calma lá Eu vou só Me precaver aqui Porque ele é chatinho Ele tem habilidades Que podem me dar crítico Eu não quero arriscar Ah cara Eu vou tentar deixar ele Confuser de novo E acertar Se eu não me engano É É Ok Camar lá Ryuj é com você Vamos tentar Arrubar ele aqui Com o Masai Magatsama Funcionou Ok O Lord Shino Não vai pegar leve Com vocês Sua escolha de palavras É boa o bastante Para mim Eu não sou Uma Shadow Eu vivo Na alma Do Humano Eu sou King Frost E eu Estou com você Agora Hi ho Oh Mas cara Nós estamos quase lá Falta Calma lá Eu já tenho todos Eu já tenho todos Eu posso fazer O Black Frost Se eu quiser Mas Meu Deus É uma chuva De emoções Aqui agora Mas eu Hum Eu não sei se eu deveria Fazer o Black Frost Nós Nós não podemos gostar Muito do Black Frost Digo Ele Ele é do mal Pelo menos Pelo menos no anime Eu No anime Eu acho Eu gosto de Canonicamente Não gostar do Black Frost E pera lá Vamos acabar com a cena Aqui primeiro Eu Eu não tenho mais medo De você Cheryl Olha só Para quão Incompetente Você consegue ser Eu não tenho mais medo Eu simplesmente Não tenho mais medo Olha só Para o King Frost Ele é gigante Ele é gordo Ele não tem que ter medo De você Ele é mais gordo Do que o Gary McCallum Eventualmente Ele Por consequência Ele é mais forte Do que o Gary McCallum Mas Só por Descarro de consciência Como ele não tem Uma habilidade de refletir Físico Eu vou manter O Gary McCallum Ainda assim O King Frost Ele está para ficar Galera Eu sou muito burro Eu fiquei empolgado Com o King Frost Eu não usei meu cérebro Aqui agora Isso é mal Isso é muito mal Calma lá Uh oh Ela vai usar o Vorpal Blade O que não é muito legal Para Haru e para Makoto Mas ela vai morrer em breve Então vamos só dar dano nela Que Eu espero que seja o suficiente Aí vem ela Vamos ver Ih Ha ha Eu sinto muito amiga Mas Eu tenho o Gary McCallum Então não adianta você usar O Vorpal Blade O que quiser Você vai morrer E bom Terminando essa parte aqui Nós já Encerramos a parte do cassino Praticamente E muita pouca coisa Aqui agora na frente Então Não se preocupe Você não vai de fato Estar enfrentando Outro palácio Da açaí à sua frente Eles Tentaram deixar bem curto mesmo É porque geralmente Cruzeiros tem uma área Do cassino E seria um pouco estranho Se não tivesse Nesse daqui também E Oh fuck Eu pulei a frase Da Makoto Calma lá Deixa comigo Aqui deve ser O salão de entretenimento Assim como esperávamos O presidente da estação de TV Ama máquinas de cassino Ele deve estar aqui Em algum lugar Vamos atrás dele Durante Por essa área Tudo bem E sim Ele está por aqui Mas Ah Ha ha Hoje foi uma experiência Formidável Embora eu tenha perdido ontem A minha taxa de vitória Hoje deve estar Acima dos 50% No mínimo É essa que funciona A sorte mesmo Cara E caso você queira Mudar a sua estratégia Para essa batalha Do cara da TV Vai ter uma safe room Bem ali embaixo Para você poder fazer isso Eu recomendo que você Tenha alguns personagens De algumas propriedades Ah sério É bom você ter Algumas propriedades diferentes Porque Esse cara É tão hard Quanto é o cassino E agora sim Vamos tentar Passar por essa xero Aqui sem sermos notados Eu Não preciso de mais Uma batalha Nós já vamos enfrentar Uma xero boss Ou mini boss No caso Então Ah Não Consegui fazer o que eu queria Tudo bem Ah Calma lá Com licença amiguinho Eu não quero Eu não quero ter que te enfrentar Cara Eu já vou ter dor de cabeça De mais com a próxima xero Ou não Dependendo de como a batalha Vai sair Talvez a gente até consiga A fa... Ah É eles não eram Haru Ó Como eu ia dizendo Podemos ou não Ter muita dor de cabeça Aqui contra essa xero Ah Olha só para essas máquinas Talvez Nós encontremos O cara da estação de TV Em algum lugar aqui Nesse caso Por que não Procuramos por ele? Por que não Estamos prontos Eu esqueci Que ia trigar uma cutscene Aqui agora Então É melhor me preparar Antes de Aumentar o SP Do pessoal E tudo mais Porque a Makoto Não está na melhor Das situações Talvez eu queira usar Um pouco de Marocunda Aqui com ela Dependendo da situação Já disse Essa batalha É bem R&G Então Vai depender muito De como a xero Vai se comportar Para a gente fazer Essa batalha Dar certo ou não Para o nosso lado Eu espero que eu corra Tudo do jeito que eu espero Isso foi meio redundante Mas enfim Vamos atrás desse cara Não é o homem que está sentindo lá Um deles? Ele é o presidente De uma estação de televisão Não é? Ele dá De uma estação de introdução Mas você é tão obviamente Uma criança Eu sou Haru Okumara Daughter do presidente Okumara Foods Eu acho que nós Sponsoramos você também Oh Alisa Toma O que eu consegui fazer... O dano quase chegou ao mesmo senhor Shido. President Okumara tinha que ser cortado. Cortado? Parece que ele não só o tirou do seu navio, mas também o usou para caer as famintas. Bravo, senhor Shido. Realmente uma manoeuvra mal. Por favor, dê-me uma recomendação de letras. Uma vez que a companhia se recupera, eu vou arrangir para nós co-operar com você em um papel de espontáculo. Você é a filha do antigo presidente. Você realmente tem a autoridade para fazer isso? Os trabalhadores provavelmente te resumem. Bem, isso não é importante. Eu estou em seu pai, depois de tudo. Eu posso pagar algum tipo de alegria para sua filha. Obrigada. Muito obrigada. Mas meu... O seu pai realmente era um maluco. Ele poderia ter vivido uma vida de luxo, se apenas ele fosse feito o que ele disse. Você sabe... Eu sou o que transmitiu o momento do seu... ...mental descanso. Nosso reino se deram por causa disso. Hahahaha. 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 Como você poderia falar sobre a morte do meu pai? Hahahaha. Hahahaha. Isso é apenas negócio. Se você gostar, nós podemos te dar em um documentário. Hahahaha. Hahahaha. Ahahah. Hahahaha. Hahahaha. Eu não vou te desculparar por isso. Você melhor te desculparar para meu pai. Hahahaha. 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 Time de salvar ela. E você é Um macaco? Cara, eles melhoraram muito as regras De quem pode entrar no cassino Tudo bem, é Contra esse cara, não tem uma ordem Específica de habilidade que ele vai usar E é por isso que essa batalha é bem ARND Ele tem fraqueza sim Só que Se você acertar ele, é bem baixinha Ele tem muita sorte Ele literalmente tem sorte Quando eu digo isso é porque ele literalmente tem sorte Não é à toa que ele tá no cassino O status de luck dele é bem alto Então pra você acertar a fraqueza dele Você vai ter que ter mais luck Do que ele pra acertar com certeza Ou então você vai correr o risco O que eu não pretendo fazer agora Então para evitar que nós Tenhamos um game over aqui Principalmente porque ele tá botando rage nas shadows dele Vamos usar a habilidade que tem mais chance de ser acertada De qualquer forma E um Zeodine aqui agora seria excelente Mas eu já derrubei as duas Não o melhor começo de batalha por minha parte Eu poderia ter jogado isso melhor Mas tudo bem Como a Frostmagnum eu devo conseguir Contornar a situação então Porque assim eu consigo 100% de chance de acertar ele E com o All-Ataque eu reseto Toda a nossa situação aqui Não é o ideal Mas Pra consertar a cagada que eu fiz Eu quero levantar todo mundo Dando dano Ainda assim é um bom dano Ah não É Esse é o problema de levantar todo mundo aqui Porque ele vai usar o Midiarama aí Esse daqui vai nos atacar Mas Oh é Eu esqueci que eu estava Na verdade eu nem reparei que eu estava com esses status É Então Isso facilita um pouco as coisas Agora eu posso ir ao loss com o Mazionga mesmo O Maziodino cara Vamos só acabar com esse cara Nego to rage Se eu acertar o critico Ah droga É Eu disse Esse cara ele tem bastante sorte Então é difícil de acertar as habilidades nele Mas ainda assim Eu não vou reclamar Nós fizemos uma boa ali agora Com Quase dois mil de dano sendo refletido Eu não vou negar Parte disso foi por causa do enragement Que a Sharon tinha Então Boa Rield Eu não acredito Conseguimos o critico Nada mal E agora Eu preciso desse Battle Pass Passa pra cá Rield Eu vou acabar com esses caras Com o Maziodino mesmo do Melkazeric Isso vai doer Cara E eu consegui ainda o técnico Eu quero tudo que eu precisava O Death Bound Hum Eu não quero Eu quero upar o Melkazeric Então vamos só usar o Maziodino de novo Eu queria usar o Death Bound Seria incrível Mas Eu quero upar o Melkazeric Eu estou no curso então É Assim como você tem muita sorte Eu também tenho Meu amigo Vamos só acabar com esse cara agora E Oh 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 Pera lá Oh oh Ah Oh oh Eu sabia que ele tinha charge Mas eu não achei que ele ia chegar a esse ponto Oh ok Eu não sabia que ele ia chegar a esse ponto da batalha Ao ponto de usar o charge Achei que ia acabar antes Nesses turnos Enfim Vamos acabar com esse cara agora E Não deve ser mais um problema para nós Ele Temos o Toru Kaja Então qualquer habilidade que deve finalizar ele Certo Haru Não Não tá certo Então Rield É com você Mega Toru Rage nele É E um macaco finalizou o outro Bom trabalho Sei tentar Sei Com esse poder Ok Nós temos a letra de introdução Eu acho que como parte da mídia Você tem conhecimento sobre alguns temas importantes Nós não vamos levar sua vida Tanto tempo que você compartilha o conhecimento Que você mantém do público Lembra aquele Kanashiro O cara da Mafia Que acabou de ter na notícia Um tempo atrás Bem O dinheiro que ele estava Aprende Tudo foi para o Shido-san Shido e Kanashiro Estavam conectados? Sim Sim As bem como aquele velho Madarame Seu negociamento Com a Mafia do Kanashiro Ajuda a Shido-san Muito financeiro Eu entendo Eu entendo turno de eventos. Oh, certamente não para esse nível. Mas é importante lembrar que ele era o mestre atrás da comissão recentemente. A captura-se deve ter ameaçado sua orgulha irreparável. As coisas acontecem often com os líderes insurgentes. Segundo a polícia, os quais são os outros membros ainda não conhecidos. Apesar que eles não precisam precisar de testemunha do líder, a investigação será difícil... Poder eu botar em um segundo? Claro. Os inimigos podem ter ficado abaixo desde então, mas eles não devem ser desculpados. Eu não me importo se eles vêm por me. Por as vítimas de suas malas e por suas famílias. Eu vou capturar os inimigos inimigos, não importa o que. Minhas desculpas. Eu não queria ser tão trabalhado. Não importa que eles chamam você um ex-detectivo de justiça. O que uma passão. Como se nós usamos essa oportunidade para polir o público. Os que acreditaram o detectivo de justiça vai annihilá-se os fãntomas. Põe os botões agora. Meu, todos os espectadores acreditam. Parece que você não pode voltar agora. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Oh, mas eu tenho que estudar para minhas exames de colégio. exames. I might not be able to promise that. None of these people know that I was an undesirable child. I wanted people to rely on me. I wanted to be needed. I devoted myself to my studies, acted as an honor student and made my name as an ace detective. And thanks to the Nava and the Persona bestowed upon me by the gods. I managed to dispose of any who got in my way. Though it took me some time to finally do so. All that remains is to tell him. But still, wasn't their leader's suicide a letdown for you, given how long it took to apprehend him? I think if it were me, I would have collapsed from the shock. True. It did make me feel somewhat dizzy. Just a little, though. Perhaps my mind was worked up due to the major task I had undertaken. Hmm. Hey, who is that? If you don't turn off your phone, the Phantom Thieves might change your heart. A phone? See? Even Akechi-kun's face is stiffened up. Oh, uh, sorry about that. I'm not bothered. Just make sure to turn it off when you go to the movies. Ha! 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 Akechi-kun's face is so funny. Excellent. Now, let's go to our next one. Who is the next one? Oh, my God. 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 Ainda temos muito desse navio pra descobrir. É? Nós temos, Makoço. Porém, vamos deixar isso para o próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de como chegamos até aqui, até agora. O próximo episódio. Iremos encontrar o cara da empresa de Teila, maluco, e... Talvez cheguemos perto do tal faxineiro, eu não sei. Vamos ver até lá como que vamos sair. Bom, estamos quase chegando no fim desse palace, eu já vou alertar a vocês que é um final de palace um pouco diferente, mais peculiar do que os outros, com uma parte muito importante para a história. Então, no próximo episódio de Persona 5 Royal, eu vejo vocês no final da exploração desse palace, ou quase lá, eu não sei. A gente se vê lá. Tchau, tchau.